Oh, esqueci de ver o pré-sorting das coisas, véi Oi aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo, mas antes de começar o vídeo eu queria deixar um aviso pra vocês De que o sorteio já se encerrou, então não adianta mais tentar participar porque o resultado vai sair amanhã Lá na nossa página do Facebook, então se você participou, corra lá amanhã pra ver o resultado Mais um aviso, mergulhe no Snapchat que é Olho Mágico Vlog Porque lá eu sempre tô mostrando as novidades que estão acontecendo E fazendo enquete sobre vídeos e diversos assuntos Vamos começar pelas maquiagens, tem três coisinhas aqui de maquiagem que eu fiquei tipo apaixonada E vocês vão ver que são todas cores que seguem o mesmo estilo E a primeira coisa é esse batom que tá aqui na minha boca, gente Esse batom é maravilhoso, eu adorei a cor porque eu sempre tô com esses batons machos Vocês sabem o quanto eu gosto Em todos os vídeos praticamente que eu tô de batom, um batom é mate E esse é o batom Tem Que Ter da linha Intense do Boticário Bom, o Boticário lançou três cores nessa linha mate líquida de batons Eu amei, eu comprei só essa cor aqui que chama Tem Que Ter Mas eu já quero as outras duas porque, gente, vale super a pena Não vem uma quantidade pequena e não custa caro Eu paguei 25 reais nesse batom O próximo produto também é um batom, mas é da Natura Nossa, fazia muito, muito, muito tempo que eu não comprava nenhum produto da Natura Tava muito sumido por aqui E é um batom lápis, gente É um balme, na verdade E tá fazendo muito sucesso Esses batons sticks aqui Que são lápis, né Ele é daquele que roda assim, ó, e o batom sobe Então a aplicação dele é bem facinho Essa é a cor rosa Chama rosa a cor Cheiro é muito bom E é um rosa queimado, tá? Voltado um pouco pro vermelho até Esse batom custou 36,90 O nosso último item de maquiagem É uma paleta, gente, de uma marca muito baratinha E a paleta dela tá imitando as Naked, sabe? Da Urban Decay E é essa marca aqui, Luizance Eu paguei 30 reais nela E, gente, eu amei Eu quero muito trazer aqui pro canal um tutorial usando ela Porque não vem só as cores Tem também lápis de olho e uma esponjinha As cores não remetem 100% à Naked, tá? Isso é uma coisa que não mesmo Mas eu amei as cores São cores bem nudes mesmo Bem fechadas pro dia a dia E dá pra usar à noite E é uma paleta que eu acho que todo mundo tem que ter Principalmente se tá começando nesse mundo da maquiagem Agora eu vou falar de perfume Os dois perfumes que tem aqui eu ganhei, tá? Nenhum eu comprei, não O primeiro perfume é esse aqui É o Egeo Choque Gente, ele voltou, né? E da primeira vez que ele foi lançado Eu não tinha comprado Eu não sabia o cheiro dele Mas, nossa senhora É muito bom Eu simplesmente apaixonei Ai, nesse cheiro é muito bom, gente E quando a minha mãe comprou Tava na promoção Ela pagou, acho que 80 reais nele É esse daqui da Barbie É a nova linha, né? Do Boticário Barbie Edition E tem Swarovski Ai É outro perfume maravilhoso Até alguns anos atrás Eu não gostava do cheiro dos perfumes do Boticário Não gostava mesmo Eu achava, ai, sei lá O cheiro não ficava, sabe? Na pele Mas agora eles estão fazendo os perfumes muito bons E esse daqui é maravilhoso Ai Nossa, é muito bom, gente E a última categoria deste vídeo Vai ser roupas Então eu vou mostrar algumas peças aqui Que eu comprei pra vocês Então Vamos lá, né? A primeira peça de roupa que eu vou mostrar É um casaquinho Ele não é tão inverno, assim Não vai desquentar Deixar quentinha Mas eu apaixonei quando eu vi E não é caro, sabe? Eu não achei caro Olha aqui que lindo Ele é zíper aqui E o zíper abre, tá? Uma próxima blusinha que eu comprei De manga comprida Eu paguei 60 reais nela É da marca Fachini Eu gosto muito dessa marca Porque é roupa pra crianças e jovens Mas não tem aquela pegada infantilzona, sabe? Ela é assim Ela tem esses estrazes aqui Ela é de manga comprida também E ela tem um comprimento comprido Existe isso? Existe, né? Comprimento curto Comprimento comprido Então ela vai até abaixo do bumbum, mais ou menos E eu achei a cor dela, tipo, maravilhosa E ela não é aquela blusa agarrada no corpo, sabe? Ela é mais confortável O único problema dela é que ela é muito cavada aqui Então fica feio usar uma blusa por baixo Dependendo do jeito que for a blusa e tal Agora eu vou mostrar a peça mais cara que eu comprei Essa jaqueta jeans aqui, ó Ela é maravilhosa Não tem como negar que não é A marca dela é da Planet Girls Então é uma marca que já não é barata Eu paguei 170 nessa blusa Ela é bem quentinha E não ficou larga em mim, sabe? Porque normalmente eu não acho essas roupas assim Do meu tamanho Então eu achei Fiquei feliz Por último, que é pra ir pra escola Essa blusa que eu comprei Eu vou mostrar pra vocês Porque, gente Ó, ela é assim Ela é da marca Fico E tem um capuz Sim, ela é masculina Por que eu comprei masculina? Gente, é muito mais confortável É muito mais quente Não é aquela coisa Ai, nossa Não, sabe? Não tem estrago Não tem nada E ainda tem um bolso aqui, ó Que eu carrego tudo Eu carrego meu celular Eu carrego Na minha escola tem catraca Então você tem que passar É tipo um chaveirinho na catraca Eu carrego esse negócio Nunca mais perdi Paguei 130 120 ou 130 Acho que foi 120 mesmo Gente, por último O principal, né? Que é indispensável no inverno É pijama Como que a gente não vive Eu viveria de pijama Pra baixo e pra cima Eu comprei esse pijama aqui, ó Ó Tá até amassado, né? Por quê? Porque se eu me adicionar no Snapchat Você vai ver Eu tô com ele, tipo O dia inteiro Eu paguei nesse pijama 100 reais Mentira Ele é igualzinho da minha mãe Eu tenho que postar uma foto no Instagram Pra vocês verem Me sigam também É Fabi99 Silva E a... Eu amei, gente É de... De Joaninha Daí a calça, ó São as pintinhas da Joaninha Eu amei Então esse foi o vídeo de hoje, gente Se vocês quiserem parte 2 Não se esqueçam de deixar o seu joinha E deixem também um comentário aqui abaixo Tô gostando muito da repercussão de vocês nos vídeos Então foi isso Não tem o que falar, não? Tá falando Me xingaram que eu falo muito Então eu vou embora Um beijo Até a próxima E tchau!